Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mostrar para vocês a nossa edição especial de relançamentos de barrados. São sete estampas e vocês vão conferir agora. Essa aqui é a estampa de barrado galinha divertida. Ela possui nove barrados diferentes com 13 centímetros de altura cada barraco. Esse é o barrado country. Também possui nove barrados diferentes com 13 centímetros de altura cada faixa. Esse aqui é o barrado abelhas. Ele possui 12 barrados com 10 centímetros de altura por faixa. 12 barrados diferentes. Esse é o barrado vegetable. É o barrado de vegetais. E possui nove barrados com 13 centímetros de altura. Esse é o barrado fruit. Também possui nove barrados com 13 centímetros de altura cada faixa. Para quem gosta de flores, esse é o barrado floral. 11 barrados com 10 centímetros e meio de altura por faixa. Para quem ama flores, esse é o barrado floral. São 11 barrados com 10 centímetros e meio de altura. E o barrado safari. Nove barrados com 13 centímetros de altura repleto de fofo. Essas estampas estão repletas de recordações com muitas cores e detalhes desenvolvidas especialmente para quem ama arte.